A confusão aconteceu na plataforma de embarque do metrô Paraíso, zona sul de São Paulo. Um jovem passava pelo local quando percebeu que uma pessoa seria furtada. Segundo a polícia, o rapaz tentou evitar a ação criminosa, mas acabou atingido por golpes de faca. Datena, o jovem ferido tentou impedir que uma moça tivesse o celular levado por criminosos. As pessoas que estavam ali no local também quiseram ajudar e partiram para cima dos bandidos. Na confusão, mais um passageiro acabou atingido pela faca. O autor do crime fugiu em meio à multidão e até agora não foi localizado. Um dos jovens foi atingido no peito, barriga e braço. O outro tinha ferimentos leves. Assustadas, as vítimas entraram no metrô e desceram na estação Paraíso, onde foram socorridas. O segurança de um shopping ajudou os dois rapazes. Eles chegaram perto de mim, pediram socorro. Aí eu falei para ele, tira a camiseta e coloca na barriga. Eu falei para ele se afastar um pouquinho, sentar ali. Aí foi na hora que o amigo disse para ele deitar, entendeu? Aí ele deitou aí, chamaram a ambulância e chegou. A vítima mais grave foi levada ao Hospital das Clínicas e a outra ao PS Vergueiro.